Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah, botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! Vem, vem brincar e liga Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Rifi, liga! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala A Dança da Guida Ancião Assim, ó! Agora vai você! Ai! Ai, eu não sei dançar, mas até que foi engraçado! Uau! O que será que é? Oi, Vito! Oi, gente! Hoje à noite vai ter o Festival de Dança aqui na Vila do Amanhã e eu vim aqui pra avisar e convidar vocês Oba! Mas, peraí! E que tipo não dança bem? Daí não participa do festival? A Guida Anciã e a Guida Cientista vão dar uma aula aberta de dança pra todo mundo daqui a pouco Aí não vai ter erro, dona! Aí sim! Será? A Guida Anciã ensina os melhores passos de dança Você vai ver Ai, tá bom, tá bom Vamos fazer aula com a Guida Anciã e daí a gente vê se eu vou conseguir Uhul! Daqui a pouquinho a gente chega aí, Vito! Ai, como será que é esse Festival de Dança da Vila do Amanhã? Será que os Guidos Futuristas dançam uma dança do futuro? Eu tô doida pra ver a Guida Anciã dançando Eu também! Eu acho que ela vai ser legal e fazer uns passos fáceis, né? Vamos lá pra ver? Uhum! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos para o Portal da Vila do Amanhã na Floresta das Aralcárias Será que a gente pode dançar qualquer tipo de música? Será que a gente pode ficar parado tipo estátua? Tá, e não é dançar, né? Você ama dançar, amiga Só quando tem nós duas e não uma vila inteira, né? Vai dar tudo certo, amiga E se tiver todo mundo da Vila do Amanhã da Vila dos Guidos e de todo mundo Ripelica? Vamos chegar lá e daí a gente vê como faz, tá bom? É um festival, né? Então deve ter competição E se ganhar quem dançar mais bonito? Ai, é melhor eu nem participar Vamos juntos! Agora deu pra entender como faz? Ai, meus filhos Vocês estão muito devagar Você tá vendo o que eu tô vendo? Que a guida ansia é a melhor dançarina do mundo Intervalo de cinco minutinhos pra vocês descansarem Oi, gente! Que bom que vocês chegaram! Ai, eu nunca vou conseguir fazer esse passo Vai sim, você vai ver A aula da guida cientista vai te ajudar Ai, eu tô doida pra ver a guida cientista dançar Vamos lá, pessoal Vamos começar a próxima aula É muito importante a gente se movimentar, pessoal Os movimentos são fundamentais para a saúde do nosso corpo Músculos, coração, respiração Quando nos mexemos, a gente garante que nosso corpo fique forte, cheio de vida Essas guidas são incríveis A gente nunca, nunca vai dançar igual a elas Agora vocês precisam se inscrever no festival ali no credenciamento Vocês precisam dar um nome para a sua apresentação e escolher um estilo musical Vamos lá, pessoal! E agora, Lilica? Já sei! Eu tenho uma ideia pra salvar a gente Qual o nome da sua apresentação? A nossa apresentação é A Dança das Cleópatras sem Faraó Apresentação lindíssima! Palmas para a vida futurista! Agora, vamos para as próximas apresentações Com vocês, que dança é invito! Agora, senhoras e senhores, a Dança das Cleópatras sem Faraó Dança comigo? É só a gente fazer o que a gente faz sem ninguém ver Tá? Uhum! 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 Viu? Deu certo! E foi muito legal! Igual a toda vez que dançamos juntas Uhum! 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 Agora, vamos pés toughas de acaba e a descobrir mundos incríveis! Obrigado.